Então é isso aí, vamos nessa Então é isso aí rapaziada, a moto tá com o tanque cheio agora, né? No princípio é top, anda pra caramba Como a gente tá acostumado com a 150 Então a gente se surpreende com o consumo, né? Porque bebe Mas a gente já sabia disso, quando eu adquiri a gente já imaginou esse consumo aí, pelo tamanho da moto e tudo Sinal que é bebe roma, certo? Tamo um garupado Tamo com a mulher na garupa aí também hoje A gente veio mais pra dar uma volta mesmo hoje Vamos achar um lugar pra parar, pra bater um rango Certo, mano? Então é o GLM Dá de entender que o vídeo tá sendo gravado no mesmo dia que eu peguei a moto Mas não é Já tem uma semana após a compra, graças a Deus Mas não é isso Certo mano, essa famosa balneada Então rapaziada, eu tava vendo ali também A questão do farol ali Eu não gostei muito do farol dela Daí acabei adquirindo um super LED já Aí esse eu comprei do top lá, o da Philips Que eu já tinha visto uma vez, olha lá Tinha comprado uma vez um paralelo Mas eu queria o da Philips Só que o da Philips na época dava 400 pau Aí o que eu fiz? Pesquisando ali achei um por 220 220 reais Mais em conta, 3 anos de garantia Philips né Original Philips Aprovado pelo Inmetro Tem linha de corte no farol Tudo, é bem top Daí acabei adquirindo Então assim que chegar a gente vai estar instalando Na MT também Super LED Certo É mano GLM Pode Joinville Puxou na hora Já responde Aí ó Tordoado Sem camisa É cair tá feito A desgraceira Porque daí Se rala tudo E vira no saci já Segura aí Segura aí É titanzeiro agora de MT então Disque É rapaziada Se liga Não tá mais naqueles prédios ali Que eles estão construindo Deixa eu ver se dá pra vocês verem Não é isso aqui E o de trás lá São duas torres Né Que é Seria as mais altas aqui de Balneário E vão ser as duas torres iguais Duas torres gêmeas Não sei dizer agora quantos andares vai ser isso aí Mas é muito alto Aí diz as lendas né Que eu não sei Da onde surgiu isso aí Que é a cobertura De um desses Das duas torres ali Quem fez a aquisição foi o Nermar Olha tem até helicóptero aqui Que alto nível os caras né Passei de helicóptero e tudo aí Olha aí Olha o tamanho das torres E helicóptero dos caras ali Essa é a FG É a construtora Que faz esses Esses pequenininhos prédios aqui Olha só É muito alto O bagulho aqui é Diferente A pegada dos caras aqui Olha só a altura Nem sei se a câmera pega tudo Tá gravando Tá gravando Olha só E elas vão subindo Os dois andares juntos Vamos supor Tá no 75 Aqui dá pra ver Mais ou menos Quantos andares dá Até a primeira Primeiro berço ali Tá no 32 32 andar Caramba E aqui de certo Vai ser a frente do bichão A entrada né Caraca Dá pra ter ideia Da ostentação Que vai ser isso aí Top né É rapaziada E aqui Aqui como é o nome Desse parado aqui Marina Marina Aí fica os barquinhos Dos patrão aí Larga os barquinhos aqui E sobe pro prédio ali Olha o tamanho disso Ó Bagulho é louco hein Passarela Estalhada Estalhada Sei lá Não deu pra ler Achei que era estadia Mas acho que é outro nome Certo rapaziada Estou só fazendo um tour Aqui pra vocês verem Como é que funciona Aqui também Alguns Que já é mais próximo Aqui já deve conhecer Aqui é o bondinho Já deu uma volta aí Você pega o bondinho Aqui embaixo Ele sobe Vai até o topo lá E desce pro outro lado Se quiser Ou tem umas paradas Lá em cima De Pode você fazer Lanche Fazer um Uns parques de diversão Lá Tirolesa Tudo tem ali em cima Certo Vai dar pra ver O vermelhinho subindo Então é isso aí Aqui é a beira mar Que é a avenida atlântica Olha aí Só as lanchas Os barcos na água Só patrão né Certo rapaziada Isso é uma construção De prédio Pra todo lado Água parece que tá boa né Suja Aí ó Olha as torres ali Dá pra ver daqui agora Olha a altura disso Caramba Olha o tanto de janelinha Aí ó Pegaram a dos caras Aqui é assim ó Só patrão Pra lá e pra cá É Audi É Porsche Que agora tá cedo Agora é 2h25 da tarde E Só tá forte Mas final de tarde Final de tarde Isso aqui Soca essas Rooks de gente Ó Aqui tem alguma coisa aí não Não Deixa eu dar espaço aqui Pro cara Tá apressado Atrás Pra alugar umas bikes Se quiser ó Aí o ronco Do bichinho Ó Ronco é louco Volvo Volvo né Pelo menos o ronco Pressiona Aqui Se passar chutada Se passar chutada Acho que ia voar Aí né Deu um pulo Já vai pra Joinville Se eu não me engano Aí entra na próxima lá embaixo Então vamos sair daqui De Balneário E vamos pra Itapema Vou dar uma esticadinha Só pra dar uma volta Acho que ali já é BR lá né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Quer uma inglesa? A CIDADE NO BRASIL Vamos dar um jeito de pegar a BR de novo Acho que é ali na frente Olha aqui Vai passar na margem da BR E vai dar pra ver as torres de novo A gente passou no pé dela Agora tá passando lá do posto Diminuir um pouco o vento aqui Olha as torres que eu falei lá Matrão, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL